Olá meus amigos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, Youtube e Instagram meu forte abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência obrigado pelos compartilhamentos, obrigado a Deus por tudo estamos aqui direto da Delegacia de Polícia Civil de Varjota que também atende Reriotaba e aqui vocês veem na mesa do Delegado Dr. Afonso Timbó um material que foi aprendido e esse material, né, esse material juntamente com um revólver uma arma de fogo aqui nós vamos conversar agora com o Delegado Dr. Afonso Timbó a respeito desse trabalho que a Polícia Civil fez nas últimas horas que gerou, né, essa apreensão deste material colete à prova de bala e tudo mais Dr. Afonso Timbó, quais são as informações, como foi que vocês da Polícia Civil conseguiram aqui na Delegacia de Varjota aprender este material quais são as informações que o senhor pode repassar para a população boa tarde boa tarde Roberto Lira, boa tarde internautas, espectadores uma operação nossa foi uma operação hoje deflagrada na tarde de hoje pela Polícia Civil, uma operação na qual era investigado um vigilante conhecido vigilante da região mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça para a residência dele localizada em Vila Nayara foram investigações de outros crimes e lá nós achamos aí um vasto material que foi apreendido incluindo uma arma de fogo, munição, capuz, arma de choque um vasto material a arma de choque é esse aqui, doutor? isso chamado Taser, é isso? é, também ele, algumas levam essa denominação mas foi uma operação muito bem sucedida não foi a casa, não estava no momento da busca não havia ninguém na casa, ela foi cercada nós ainda aguardamos então realizando essa operação, cumprindo essa ordem judicial nós aprendemos esse fato material que vai nos ajudar agora, tenho certeza que vai nos ajudar muito em investigações posteriores isso aqui vai render muito em nossas investigações futuras foram colhidas informações muito importantes através da apreensão desse material e as investigações vão prosseguir vão prosseguir, nós já tiramos um material de circulação primeiro lugar, uma arma de fogo que não deveria estar na mão de quem não tem autorização legal e esperamos aí solucionar muitos outros casos ok doutor Afonso Timbó quando isso acontece a população que está por fora pensa assim ah, foi fácil a justiça decretou a polícia foi lá e pegou mas geralmente quando isso acontece doutor, nesse caso aqui foi um mandado de busca e apreensão que o senhor solicitou o Ministério Público o Poder Judiciário para que a justiça decretasse esse mandado de busca e apreensão após o senhor ter feito juntamente com sua equipe uma investigação e os senhores representantes da justiça entenderam que o seu pedido tinha razão de ser e resolveram decretar e o senhor e sua equipe foram cumprir é isso mesmo? exatamente o mandado de busca e apreensão quando ele é expedido ele tem sua razão de ser não é expedido gratuitamente ele é fruto de todo um trabalho prévio ele então quer submetido ao crivo do judiciário que ainda antes de expedir ainda houve o Ministério Público que é o órgão fiscal da ordem jurídica então após todo esse crivo quando o juiz encontra indícios então ele interfere mas antes existe todo um trabalho todo um trabalho muito importante um trabalho muito complexo um trabalho de investigação mas que gera seus forços então é importante ter ressaltado isso porque antes isso aqui é um sucesso do nosso trabalho isso é o reflexo de todo um trabalho prévio quando é bem sucedido é porque houve uma investigação uma investigação preterta que se mostra muito bem feita ok então está aí ou em outras palavras a gente pode dizer quando a população não vê a polícia civil agindo ela está planejando e esse planejamento tem que ser sigiloso isso exatamente o que não significa que a população não possa contribuir a população contribua que a polícia civil pode ter certeza que ela está atuando ela está atuando ela está trabalhando isso aqui é só digamos o ápice o ápice de todo um trabalho prévio isso aqui é o fruto de uma caminhada podemos dizer de uma investigação ok e casos como este né doutor sempre tem vários casos sendo investigados todos os crimes que acontecem que a polícia militar não consegue fazer uma prisão o caso passa para os senhores e vocês começam a fazer um trabalho de inteligência que geralmente tem que ser um trabalho sigiloso exatamente é da natureza do trabalho inclusive o próprio inquérito policial é um procedimento sigiloso conforme previsto no Código de Processo Penal previsão legal de que ele seja porque pela sua natureza inquisitiva o sucesso dele depende de algumas características como inclusive o sigilo que é o caso aqui da maior parte do nosso trabalho mas a população pode confiar e nós pedimos muito muito que a população venha nos informar sobre a prática tudo que for suspeito que a gente vai trabalhar traga o que pudermos que a gente precisa disso nós precisamos de informações e é o que eu sempre nós sempre trazemos à tona esse pedido renovamos sempre esse apelo que a população contribua com o trabalho da polícia porque nós queremos isso nós queremos só ser municiados de ainda mais um trabalho que é essencialmente de inteligência precisa disso muito bem pois doutor fique à vontade para as considerações finais inclusive deixando aí as formas que a população tem de repassar informações para a polícia civil sim a população ela pode procurar aqui um dos inspectores ou delegado aqui na delegacia de de Vajota em Ré-Riotaba nós temos unidade ela pode procurar diretamente a escrivã que fica de polícia que fica lá mas isso não tem problema até quem for de outro município por exemplo como Ré-Riotaba quiser passar aqui a informação nós estamos aqui à disposição pode pode trazer que o sigilo é garantido nós vamos trabalhar em cima do que for fornecido muito bem então agradecemos ao doutor Afonso Timbó que estava ali no computador já preparando todo o processo para ser encaminhado para a justiça e a lei prevalecer ser feito tudo de acordo com o que manda a lei portanto nós agradecemos ao doutor Afonso Timbó pela entrevista gentilmente concedida e sempre a gente tem acompanhado trabalhos feitos geralmente eu costumo dizer que quando a polícia civil geralmente vai a campo após fazer um trabalho de investigação ela vai geralmente volta trazendo algum material aprendido né coisas que estejam digamos assim material que tem alguma relação com algum delito né ou alguma ilegalidade né então agradecemos ao doutor não sei se teria mais alguma consideração final já toquei né então tá aí meus amigos mais um trabalho da polícia civil que faz né tirando uma arma de circulação né então isso a gente acredita que é importante tá certo e como o delegado já falou né informações podem trazer a respeito de qualquer tipo de crime que a polícia civil investiga e mantém garantido doutor mais absoluto sigilo em relação ao denunciante né isso muito bem mantido a total e absoluto sigilo portanto meus amigos são essas as informações temos o apoio cultural de loja hiper eletro ilá em varjota guaraciaba e croatá paulino k melhor concessionária da região em varjota mercantil sextão do lar o leopoldo em rei utaba representante da água mineral acássia para toda a região apoio cultural também de loja záguia com uma grande promoção você compra material de construção e paga em 12 vezes sem juros no cartão você entra em contato pelo whatsapp né lembrando que tudo isso 12 vezes sem nenhum centavo de juros ou de acréscimo vale a pena você comprar né para pagar em 12 vezes por um preço de avista e um excelente preço tá certo você entra em contato pelo whatsapp das lojas águia que é exatamente 999661001 apoio cultural também de Cleone Chimenez empreendimentos em varjota movelaria marmoraria e vidraçaria apoio cultural de funerária poupa urna parceria que deu certo um excelente plano de assistência à família e Edgar Procópio corretor de imóveis intermediando seus sonhos Lira perfumes e cosméticos da RinoD você entra em contato pelo o whatsapp 993799537 prefixo 88 que Deus abençoe e proteja a você e sua família e até nosso próximo vídeo ou live com ajuda permissão e proteção de Deus o o o o o o Obrigado.